O Papa Emérito Bento XVI surpreendeu no último mês ao receber os vencedores do Prêmio de Teologia Ratzinger. Desde sua renúncia em 2013, Bento vive no mosteiro nos Jardins Vaticanos. Nos últimos dois anos, recebeu poucas visitas. Nossa equipe em Roma conversou com o presidente da Fundação, Joseph Ratzinger, para padre Frederico Lombardi, que participou desde o momento especial do encontro com Bento XVI. Durou mais de uma hora registros fotográficos que mostram ao mundo o Papa Emérito Bento XVI com a sua habitual simpatia e descrição. Bento recebeu os quatro ganhadores do Prêmio Ratzinger na sala de sua casa. Segundo o comunicado pela Fundação Vaticana, Joseph Ratzinger, Bento XVI quis ouvir um pouco sobre as teses feitas por aqueles estudiosos e no final rezaram juntos e os concedeu a bênção. Padre Frederico Lombardi, presidente da Fundação, também participou do encontro e ficou surpreso com a vivacidade do Papa Emérito. Para nós foi uma grande emoção. Já tinha muito tempo, especialmente por causa da pandemia, que eu não me encontrava diretamente com o Papa Emérito. E o reencontrei, posso dizer, muito melhor do que eu imaginava. Ele esteve conosco por mais de uma hora, conversou com os vencedores do Prêmio Ratzinger. Ele falava com uma voz muito suave, leve, mas o seu secretário traduzia. E ele estava muito atento ao que todos falavam, com uma ótima memória, sempre muito lúcido. Eu fiquei muito impressionado e o senti muito presente. A Fundação Joseph Ratzinger foi criada em 2010, durante o pontificado de Bento XVI, para promover a pesquisa e publicações sobre a obra e o pensamento do teólogo Ratzinger. Em 2011, a Fundação criou um prêmio para dar destaque aos estudiosos que se dedicam a este tema. No discurso à Fundação Ratzinger, no último mês, o Papa Francisco aproveitou para enviar, mais uma vez, o pensamento afetuoso, grato e admirado ao seu predecessor. E afirmou que basta olhar para Bento XVI para sentir que ele nos acompanha com a oração. Francisco também quis agradecer ao Papa Emérito por sua dedicação apaixonada ao estudo e por sempre ter unido de forma plena e harmoniosa a pesquisa cultural, a fé e o seu serviço à Igreja. E recordou que mesmo nos momentos exigentes do pontificado, Bento XVI continuou escrevendo e nos deixou a triologia Jesus de Nazaré, um singular testemunho pessoal de sua busca constante do rosto do Senhor. Aquilo que ele já nos ensinou com a profundidade da sua doutrina e de suas obras são coisas que não passam. E nós podemos continuar a buscar na sua sabedoria profunda, no diálogo entre a fé e a razão, a leitura da fé, especialmente na cultura de hoje. Nós da Fundação Josep Ratzinger somos muito agradecidos de poder desenvolver este serviço porque sabemos que é um serviço para a Igreja e também para a humanidade. Nós o fazemos com muita alegria e com uma certa modéstia e tranquilidade, seguindo os passos do estilo de Ratzinger, que nunca procurou fazer grandes movimentos de publicidade, mas apenas trabalhar em profundidade com uma contribuição séria do ponto de vista cultural e espiritual. Do ponto de vista cultural e espiritual.